Terça-feira, 16 graus foi a mínima e a máxima chega aos 30 graus aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar hoje fica na média de 57%. Tempo muito seco aqui na nossa cidade, viu gente? Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tava o tempo hoje pela manhã. Aqui ó, no primeiro horário, aí o pessoal indo pro trabalho, né? Imagens aqui do bairro Alvorada, Cristo Redentor, céu entre nuvens aqui em Três Lagoas, né? Nessa manhã e tempo seco, olha essa imagem que bonita, amei essa imagem, tempo seco. Céu entre nuvens aqui em Três Lagoas, nuvens, né? No céu aqui de Três Lagoas, tempo seco na nossa cidade. E olha, é o calor voltando com tudo aqui, viu? Na capital da celulose. Bora saber então como que fica o tempo para amanhã aqui em Três Lagoas e região. Mínima aqui então, mínima de 17 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima de 16 e máxima de 31. Água clara, mínima de 17 graus e máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 31. Paranaíba, a mínima por lá é 16 graus e a máxima também não passa de 31. Inocência? Tem sol, tem nuvem, mas é calor, viu? Máxima de 31 graus. Máxima de 31 graus e máxima de 31 graus.